Depois de 6 meses utilizando o FeiyuTech AK2000, eu tenho uma opinião formada sobre esse produto. Será que ele dá muito problema? Ele fica vibrando? Então, assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar toda a minha experiência com ele. A própria FeiyuTech me enviou esse equipamento aqui, ela não me pediu para falar bem dele, só me enviou, pediu para testar e mostrar a minha experiência com ele para vocês aqui no canal. Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não sou videomaker profissional, mas eu venho estudando há um bom tempo, até mesmo os vídeos aqui do canal vêm melhorando. Então, a minha escolha, que foi o AK2000 entre vários produtos da FeiyuTech, foi porque eu queria um produto fácil de utilizar, porque não sou eu que me filmo nos vídeos aqui do YouTube. A pessoa que filma, que utiliza ele, é a pessoa que está me filmando agora, que é o Jaderson, e precisava de um equipamento que fosse fácil de utilizar e uma pessoa pegasse e já saísse filmando. Porque eu não tenho muito tempo de ficar ensinando como é que funciona. Então, tinha que ser algo bem prático. Colocou a câmera em cima, fez o balanceamento e já vai fazer os vídeos para mim. Tanto é que foi isso que eu fiz, eu não ensinei nada, só dei algumas instruções básicas e ele já colocou a câmera em cima e já saiu filmando. Então, para você ver como esse produto aqui, ele é bem prático. Então, se você tem um canal no YouTube, se você quer fazer um canal no YouTube, quer dar mais qualidade, um estabilizador de câmeras faz muita diferença. É, depois que eu fiz o primeiro vídeo demonstrando o AK2000, muita gente veio me perguntar se ele ficava vibrando, quais os problemas que ele tinha e tal. E até então, o meu não tinha dado problema nenhum. Mas aconteceu que depois que eu postei o vídeo, ele começou realmente a vibrar, ele ficava louco vibrando aqui. Você colocava para filmar e ele ficava louco mesmo. Não dava para fazer nem vídeo aqui para o YouTube. E o que foi que eu fiz para resolver esse problema? Tem um aplicativo da própria FeiyuTech e eu fiz um reset geral no aplicativo. Ele ficou vibrando assim por uns 2 minutos, 3 minutos, mas depois fez o reset geral. Depois que eu fiz esse reset, ele não apresentou mais esse problema. Eu entrei em contato com a própria FeiyuTech, os técnicos deles falaram que não é normal apresentar esse problema de tremedeira e tal, mas se acontecer, pode ser que ele esteja mal balanceado. Essa é a principal causa ou se tem alguma pecinha folgada. Então, se o seu AK2000 está tremendo, tenta primeiro fazer o reset através do aplicativo. Você baixa o aplicativo da própria FeiyuTech, faz o reset e também tenta ver se você está balanceando corretamente. Bom, tirando esse problema da tremedeira que deu no AK2000, cara, eu não tenho nada a reclamar dele. É um produto que foi feito para durar, não é algo frágil. Você pega nele aqui, ele é bem construído. Realmente é um bom produto. Pelo que aparenta, a FeiyuTech é uma empresa que veio no mercado para ficar. Não é só uma empresa que fez um produto, lançou no mercado e depois vai sumir e nunca mais vai voltar. Até porque custa caro fazer um projeto desse. Inclusive, na data que eu estou gravando esse vídeo, acabou de ser lançado o AK2000S, que é a versão atualizada desse modelo aqui. Então, qual a minha conclusão com relação ao AK2000? Eu compraria esse produto? Será que vale a pena? Na minha opinião, sim, vale a pena. Muito a pena, principalmente pelos valores. Os seus concorrentes têm um valor um pouco mais alto e eu acho que com essa diferença dá para você comprar uma lente, comprar bateria nova, comprar um microfone novo, acessórios que vão te ajudar na produção audiovisual. Então, eu acho que realmente vale a pena. Se a FeiyuTech não tivesse me enviado esse produto, com certeza eu teria cogitado ele, estaria em primeiro lugar nos produtos que eu compraria aqui para o canal mesmo, aqui para o nosso canal do YouTube, para melhorar a produção de vídeo, até mesmo em trabalhos que eu posso fazer de vídeo futuramente. Então, esse produto é para profissionais, para amadores, para quem quer fazer vídeos como hobby ou para quem já está no mercado e que quer melhorar a sua produção de vídeo através de um estabilizador. Então, a minha conclusão é que realmente é um produto que vale a pena, é um produto feito para durar. Se você quer saber mais informações sobre ele, eu vou deixar aqui o site da FeiyuTech na descrição. Vai lá, confere, tem mais produtos, tem estabilizador para celular, tem várias coisas legais lá. Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém, compartilha com alguém que tem o FeiyuTech, que está tendo problema com ele, que pode ser que esse vídeo ajude, beleza? É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.